Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Vida boa de solteiro, de casado, você chora Uma mulher ciumenta, fica no pé toda hora Fica chamando seu nome, não liga o telefone Diz até que vai embora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô fora, tô fora Tô fora, só quero namorar E se for pra me casar, tô no pé e vou embora Pra namorar, tô dentro, pra se casar, tô fora Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Tô fora, tô dentro, tô dentro, tô fora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? Só uma doce escorró, quem tá doente do pé Eu tenho medo, mulher